O ministro das Relações Exteriores francês, Alain Juppé, demonstrou apoio ao processo de democratização da Tunísia e destacou os avanços do país. A amizade entre França e Tunísia está mais forte do que nunca. Tenho grande confiança de que estamos testemunhando o processo de democratização e a construção do Estado de Direito aqui na Tunísia. Estarei certo em dizer aos meus colegas cidadãos franceses que a Tunísia permanece sendo um excelente destino. É um bonito país apreciado pelos franceses que hoje é estável e seguro. Por isso, espero que a próxima temporada turística seja brilhante para o país. Uma parceria importante para o governo tunisiano.